Fala galera, tá liso? Bom, hoje a gente vai estar atendendo aqui no CT Treinamento de Três Tambores aqui Vamos atender o trabalho do cliente nosso Já faz tempo que a gente atende E vai estar trocando as ferraduras do garotão aqui Então, vocês acompanham até o final E a gente já pede aquela ajuda de sempre Deixa seu like, se inscreve no canal Ative as notificações e deixe seus comentários aí, beleza? Ah, compartilha o vídeo, ajuda a nós Agora trabalhar E sair daqui a gente tem que atender mais cavalos E a gente tem que atender mais Eu já tinha desarrebitado os craudos Só puxar ele mesmo Vamos ver se essa ferradura aqui vai dar para dar um reset nela Provavelmente sim Esse cavalo aqui, eu já tenho desde potrinho Então ele já tem um controle E quando começou a ferrar ele Um outro ferradura, na época atendendo ele E aí depois ele voltou para mim atender ele Esse cavalo aqui, né? Ele faz mais de 40 dias Vai fazer uns 48 dias que está ferrado Então, aqui, 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 aqui é um... Deixar Tem um pouquinho mais de tempo ferrado Não vou tirar muito as colas, muito material Então, aqui, 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 aqui... Eu atendi a ele, a irmã dele e a mãe dele... A irmã dele foi vendida A irmã dele foi vendida A irmã também E ficou somente ele para mim atender O proprietário do cavalo O proprietário do cavalo é o mesmo daquele cavalo mexiço pechevão que eu atendo É o cavalo branco Tem um vídeo dele no canal também Eu vou fazer acabamento na parte dorsal do cavalo Porque não precisa, né? É... Mas... Eu vou... Só dar um... Não capacidade de alisar assim A gente dá uma alisada de condutor Mas... Eu vou fazer aquela... Que desbaste Não precisa porque a parede dele é item Não tem saio Pena... Não tem saio Nem vou fazer... Não vai precisar Não tem nenhum desvio Não tem nenhum desvio Tchau, tchau. 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 como arrumar né, sem furar muito o caso do cavalo essa ferradura aqui é a ferradura que já estava nele estou dando um reset o jargão do ferradura é reset estou reutilizando ela isso é bom para o cavalo quando a ferradura está apta a voltar apta a ser reutilizada no caso quando a ferradura dá condição a gente está fazendo esse serviço melhor utilizar ela agora é o que é o cavalo? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o seu posto com isso. Olha onde que a criatura tirou o cabresto. Não. Olha o cabresto. 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 Olha o cabresto.